Recebi um e-mail do consulado de Porto Alegre cancelando o meu visto três meses depois que entrei nos Estados Unidos. Fiz vídeo contando sobre isso, né? E, na verdade, duas ou três pessoas fizeram a mesma pergunta aqui de outros consulados. Isso está acontecendo sim. A pessoa diz que vai ficar nos Estados Unidos 20 dias, entra aqui, fica 3, 4 meses. Eles cancelam o visto, certo? Porque você mentiu na hora que você entrou. Então você precisa estar muito bem afinado com o advogado. Se você precisar ficar mais tempo dentro dos Estados Unidos, contate antes um advogado. Faça direito o planejamento. Não venha mais com essa ideia de Ah, eu vou, vou ficar, vou ver o que eu faço. Depois eu saio ou eu aplico outra coisa. Não faça mais isso porque eles estão sim cancelando vistos. Converse com seu advogado, converse com um advogado experiente em imigração e ele vai saber dizer pra você o que fazer. Se você quiser ficar um pouco mais, recomendo que fique, que converse com seu advogado e que ele vá fazer a justificativa necessária pra isso. Que ele encaminhe sim à imigração uma justificativa pedindo que você fique explicando que você vai ficar além do tempo necessário. Senão você pode ter problema, tá? Não está acontecendo com todo mundo, mas está acontecendo bastante esse tipo de coisa. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Deixa aqui embaixo a sua pergunta que eu vou tentando responder pra vocês de uma forma bem mais fácil, bem tranquila nos próximos vídeos. Abraço. Obrigado.